A saúde pública, ela é sempre vista pelos gestores públicos municipais, estaduais e da federação como um grande calcanhar de Aquiles. É, porque é realmente... É sempre vista assim. Por quê? Porque eu só procuro quando eu sinto alguma coisa. E na hora que eu sinto, eu quero um médico à minha disposição. É verdade. Eu quero o exame à minha disposição. Então, você imagina, a gente está atendendo 52 municípios, a UPA de Caxias, ela atende por ano, atendia, agora nós abrimos o Hospital Geral, mas a UPA de Caxias estava atendendo por ano, superior à sua população. Nossa senhora! Superior à sua população. Então, assim, a saúde pública, ela sempre vai ser vista dessa forma. Mas nós melhoramos em todos os aspectos. Pegamos uma UPA com seis médicos, colocamos seis, ampliamos e melhoramos o atendimento ao Hospital Infantil, qualificamos... Vai ter pediatria agora lá, né? Lá na UPA, sim. Qualificamos o SEAMI, planificamos o SEAMI e toda a rede de atenção primária. Estamos ampliando e melhorando a infraestrutura do PAN, consultas especializadas. Estamos ampliando o serviço do SAMU, qualificamos e trazemos para Caxias, treines e caos equipados com a saúde pública. Estamos... Se o povo não pode vir, a cidade, nós levamos a saúde até ele. Quer dizer, isso é um fato inédito no município de Caxias. Abrimos alguns UBS no período noturno, houve uma verdadeira mudança. Mudança positiva. Criação de um hospital. Mas precisamos melhorar cada vez mais para não cruzar os braços. E eu concordo com muitas vezes... E a planificação veio somar tudo isso aí. Tudo isso. Então, assim, vai melhorar. Vai melhorar. Nós estamos plantando, nós vamos colher lá na frente. Mas eu quero, inclusive, aqui, quem sabe o ministro do turismo de Caxias não esteja escutando o Brasil. O ministro de Caxias, que era para convidá-lo para vir para cá. Quem sabe essa voz não chega até ele, essa mensagem não chega até ele através de alguém que escute e que grave e que mostre a vontade e a sensibilidade. Caxias, que já trouxe para cá ministro, que já teve em Caxias esses ministros presidente do STJ. Caxias, que tem secretários do Estado do Maranhão, do turismo. É o nosso amigo pessoal, Catolete Júnior, que eu mando um abraço. Quem sabe essa mensagem pode chegar até o senhor. Se chegar até o senhor, seria para a gente um imenso prazer de receber na cidade de Caxias. O prefeito de Caxias, Sábio Gentil, convidando oficialmente aqui na rádio o ministro do turismo do Brasil. Aqui o senhor vai conhecer através das imagens, conhecer o nosso Natal iluminado. Eu sempre digo que o nosso Natal iluminado, comparando ao gramado, o nosso em termos de estrutura, em termos de tamanho, em termos de estrutura talvez seja um pouco maior já, em termos de estrutura. Desde que em público, clima, idade e gramado seja imensuravelmente maior. Mas a gente entende que isso é gradativo. Ninguém planta para colher no outro dia, é gradativo. Então, senhor ministro, em nos escutar, que venha conhecer a cidade de Caxias, para eu nos dar esse prazer e esse orgulho de tê-lo aqui perto, até antes dessa disputa, para conhecer por que eu digo que o nosso mirante merece sim ser escolhido como a melhor obra de 2019.